Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá de volta pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou gravar um pouco da minha rotina da tarde, barra noite, porque agora, gente, já... Acho que é mais ou menos 5 horas da tarde, eu acabei de chegar do treinamento da empresa, só troquei de roupa, e eu vou organizar as compras, gente, porque eu não deu tempo a guardar as compras, só a ver as verduras. Guardei as verduras e os treinos na geladeira, porque eu tive que sair. Então, hoje é sábado, foi o dia que eu fiz as compras do mês, tal, provavelmente quando esse vídeo sair, o outro já vai estar no canal. Então, ficou faltando eu guardar as compras, eu vou guardar junto com vocês. Ah, eu vou até mostrar pra vocês, depois, as coisas que eu já guardei. Vou mostrar um pouco da minha rotina, gente, da tarde. Eu tenho as compras pra guardar, tô lavando roupa também, vou fazer sobremesa, e eu espero que vocês gostem de me acompanhar em mais um vídeo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, eu já te convido também a se inscrever no botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. E é isso, gente, então, vamos lá, que eu tenho as coisinhas pra guardar, vou até mostrar pra vocês. Ó, gente, a compra tá aqui, coloquei lá no cantinho, aqui é a loucinha que eu tava lavando, e ali é o paninho que eu tava limpando a bancada, e eu vou organizar essas compras, né, tudo certinho, vou pôr tudo no lugar. Aqui tá tudo limpinho, gente, ó, ontem eu lavei tudo, deixei tudo bem organizado, ó, a sala também tá limpinha, é, tá tudo, graças a Deus, tá tudo ok. Então, eu vou só organizar mesmo essas compras, e vou fazer a sobremesa, gente, só que eu não sei se eu faço a sobremesa primeiro, ou se eu guardar as compras, acho que eu vou guardar as compras primeiro, que aí depois fica melhor eu fazer a sobremesa, quando tiver tudo certinho. E é isso aí, eu espero que vocês gostem de me acompanhar em mais um vídeo. Bora lá organizar essas compras. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, ó, já organizei tudo aqui Vocês ignoram o barulho da máquina, gente Que eu preciso gravar o vídeo e a máquina tá fazendo barulho Organizei aqui mais ou menos, gente Não ficou lá essas coisas, não Coloquei os leites lá no fundo Aí aqui é o Nescau que eu comprei Aqui é o Nescau que já tá acabando Coloquei a gelatina aqui, mas eu já vou usar ela também Pra fazer a sobremesa Aqui eu coloquei o suco, o tempero Coloquei o extrato Só que eu coloquei errado, vou colocar esse aqui primeiro Porque eu tenho que usar ele primeiro Aí ali tem o vinagre Aqui tem o óleo Aí aqui embaixo são as coisas Que eu já tinha, né, como eu tinha falado pra vocês Algumas coisas que eu já tinha Como massa de bolo e açúcar, tá lá no fundo Os pãos, eu coloquei aqui O pão de forma Salgadinho Aí aqui ficou a bolacha Pipoca Aí aqui é o leite O feijão embaixo Porque feijão tem aquele lá, gente Então não vou tirar da embalagem Esse aqui, só quando eu for usar Aí aqui tem a farinha de trigo E na geladeira Eu coloquei assim, gente Eu coloquei o chocolate aqui dentro Porque tá bem quente, tô com medo de derreter Aí aqui, ó, eu coloquei o ketchup que eu comprei Os ovos, gente, eu coloquei ali, ó As verduras eu já tinha falado pra vocês Eu não sei se eu falei pra vocês Que eu já tinha lavado antes de eu sair Aí aqui eu troquei, ó A embalagem, tirei a do mercado e coloquei outra Aí aqui são os frios, ó Coloquei o iogurte ali Aí lá no fundo tem Lá no fundo tem os hambúrguer, né Requeijão A mussarela eu coloquei aqui dentro A massa de pastel Os ovos eu coloquei assim Porque eu tenho que usar aquele lá primeiro E como eu não tenho mais vasilhinha pra pôr Eu deixei assim mesmo Mas aí quando acabar aquele ali Eu já coloco ali E é isso Agora eu vou fazer a sobremesa Vou começar a fazer a sobremesa Eu vou pegar essas duas gelatinas de morango E um leite condensado Que vai precisar também de leite condensado Então é basicamente isso Isso, gente, a receita Aí aqui na gelatina pede Tem que ler aqui as instruções, gente Mas é 250ml É a gelatina eu preparo normal E depois a gente só acrescenta leite condensado E põe no liquidificador E coloca na forma e põe pra gelar Então eu vou começar aqui a fazer Vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Já coloquei aqui a 500ml de água pra ferver E enquanto isso eu vou colocando a gelatina aqui Pra poder absorver Enquanto a água ferve Então eu vou colocar aqui a gelatina aqui Agora eu vou colocar a água gelada Eu vi essa receita na internet Porque é igual a sobremesa que o pessoal faz lá no meu serviço Então, nossa, eu amo essa sobremesa E eu resolvi fazer Eu quero fazer também, gente Um flan É tipo um flan de chocolate Que eles costumam colocar lá Delícia Aí depois eu vou ver se eu consigo fazer Agora eu vou misturar aqui O leite condensado Agora é só bater E colocar na forma Prontinho, gente Já bati aqui, ó Ah, não sei Acho que uns 3 minutos Agora eu vou colocar aqui na forma Ih, gente Eu acho que eu fiz muito Ou não, né Ah, não Deu certinho, gente O tamanho da forma Vou colocar aqui na geladeira E vou esperar, né Ficar Pegar a consistência de gelatina Vou pôr na geladeira agora Agora eu vou só esperar ficar pronto Pra não poder comer Agora eu vou pegar as roupas Agora eu vou estender E também eu esqueci de falar pra vocês Que eu vou editar vídeo Eu tinha esqueci de falar pra vocês Mas eu tenho que editar esse vídeo Das compras hoje E porque amanhã Eu vou programar ele pra as 6 É da tarde amanhã Então eu vou só estender a roupinha Volto com vocês mais tarde Pra mostrar também O resultado da gelatina, tá Vou estender a roupa E é isso Prontinho, gente Não lavei muita roupa, gente Mais toalha E as roupinhas que eu uso pra dormir E dois paninhos de prato Que eu tinha lavado separado Não pus na máquina, não É pra gente Que eu tinha colocado de molho E eu enxaguei Coloquei ali também Pra secar Agora eu vou editar o vídeo Gente, ó Já pus o notebook ali Pra eu poder editar o vídeo Gente, aqui são comprinhas Que chegou da Shoppe Pra mim Aí aqui tem Aqui é coisinhas pra fazer Skincare, gente Que meu rosto tá bem oleoso Então eu comprei esse kit aqui Olha, da Ruby Rose Proteção urbana Coloquei vocês aqui no tripé Pra poder mostrar mais certinho Ó Aqui vem uma Um tônico facial Aí aqui é um gel De limpeza facial Também Aí aqui, gente Deixa eu abrir aqui Junto com vocês Que eu não abri ainda Um gel hidratante Ó De chá verde Pepino E algas marinhas Aqui É uma máscara Esfoliante É argila branca Chá verde E algas marinhas Também Olha Aqui tá saindo Se vocês já usaram Comenta aqui Pra mim saber se é bom Rostava muito oleoso Então eu resolvi Que vou cuidar mais Esse aqui é um detox É uma máscara, gente Facial Esfoliante Argila branca Chá verde E algas marinhas E aqui é um serum Já vi Esse aqui é um serum E ele é assim, gente Ó Revitaliza E protege Chá verde Pepino Também E algas marinhas E aqui Por último, gente É a Bruma Aqui foram as comprinhas De skincare Aí agora, gente Eu vou abrir com vocês Esse outro pacote aqui Deixa eu pastar vocês mais Que aí fica melhor Pra vocês verem É um tapete Que eu comprei lá Que eu achei Muito bonitinho, gente Estilo é esse que eu tenho Aqui no quarto Só que Ele é pro banheiro Não sei se vai dar Pra vocês verem direitinho Pronto Eu acho que assim Vai ficar melhor Pra vocês verem Ó, vem três peças Vem esse aqui, ó Que é pra pôr na tampa Do vaso Aí tem esse aqui, ó Que é pra colocar embaixo Perto do vaso E tem esse aqui Que é pra colocar No chão, assim Perto do box Gente É muito lindo Amei a qualidade Bem peludinho, gente E foi super baratinho Eu vou colocar os preços aqui, gente Na tela Porque eu não lembro Do preço certinho, tá? Gente Por último Veio essa caixa aqui, ó Vou pegar aqui O tesouro Pra não poder abrir Ela é um kit de almofada Gente Nossa, gente Que lindo Olha isso Olha isso aqui Nossa, gente É muito lindo Ai, gente Que fofo Ah, não Qualidade é perfeita Nossa, amei Amei, amei De paixão Aí vem Foi um kit, gente Vem uma almofada De nozinho E vem Amofadas Aqui, ó Eu vou colocar aqui Pra vocês verem Como vai ficar bonito Vem Três Três almofadas Três capinhas, gente De almofada Tem essa aqui, ó Que ela É a estila que eu tenho, gente Só que ela é mais clara, ó Eu não me atentei a isso Mas vocês sabem Que eu sou desastrada Eu compro os trem Igual, nem percebo Ó, veio essa Tem essa aqui, gente Também, que é linda Olha essa aqui, gente Que lindinha Veio essa aqui, ó Nesse modelinho E essa outra aqui Olha que lindo Amei Nossa, mas eu amei A almofada, gente Nossa, muito lindinho Ih, veio um negocinho aqui, ó Ah, usa a hashtag Pra ganhar 10% Ah, nem sei, gente O que que é isso Ah, é cupom Ah, é cupom, gente Que vem aqui Aí tem aqui os cuidados, ó Que a gente tem que tomar Com as capas Que elas são Com zíper invisível Pra facilitar a lavagem Aqui é coisas relacionadas a Aos cuidados Ai, gente Essa porta me mata Toda vez ela bate Gente, é isso Vou colocar aqui Pra vocês verem Como vai ficar bonitinho Tchau, tchau Vou tirar aqui essa bagunça do meio Pra vocês poderem ver Como vai ficar bonito Por que que ficou tão linda, gente Assim Comenta aqui se vocês gostaram Já coloquei aqui também Meus produtinhos de skincare Eu vou colocar o tapete lá no banheiro Só pra vocês poderem ver Como que fica, tá Vou mostrar rapidão Pra vocês lá E olha como ficou lindo Ele é todo peludinho, hein, gente Olha que bonito Que diferença que deu no meu banheiro Ai, ficou muito lindo Amei Ficou perfeito Agora eu vou editar meu vídeo Ele tem que estar no canal amanhã Às seis horas Então Eu vou editar aqui Gente, voltei aqui, ó Não fiz mais nada de interessante Só de ter o vídeo Tomei banho Vim um lanche E tô aqui agora, gente Tomando sorvete E vendo série Eu tô vendo essa série aqui, ó Eu acho que chama Rom de seis Mais ou menos esse nome É bem interessante É tipo um jogo, sabe E eu vou voltar amanhã com vocês Porque hoje eu não vou fazer Mais nada de interessante Vou só ver a minha série mesmo E mostrar a gelatina, gente Que não ficou pronta Ainda tá um pouco mole Então Eu vou deixar passar a noite na geladeira E vai ser Vai acabar que vai virar Uma sobremesa de domingo, gente Porque Ainda não ficou pronta, né Mas aí eu volto com vocês amanhã Pra mostrar o resultado da gelatina Tá bom? Então é isso Pra mim vai demorar ainda Mas pra vocês vai ser rapidinho Então Apareço com vocês aqui Vou falar pra vocês Estou aqui fazendo o almoço Começando a fazer o almoço E eu vim mostrar o resultado Da gelatina pra vocês Olha isso aqui Como ficou bonito Consegui, ó Desenformar E saiu certinho Gente, ó Eu vou partear agora Pra vocês verem Como que fica Gente, só lembrando Que ficou um dia na geladeira Tá? Eu fiz ontem E só Tirei hoje Então ficou bastante tempo Eu não sei se vai sair tudo Meu dia tá muito mole Ai, saiu E ficou assim, gente Com essa parte mais gelatinosa E essa parte aqui mais cremosa Eu acho que é por causa do leite condensado Gente, mas isso aqui é muito bom Mas ficou muito bom Gente, então é isso Estou finalizando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar em mais um vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar o vídeo Clicando no gostei E se inscrevendo aqui embaixo também E ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau